Eu vencei hoje, no domingo adorada, e ao subir por carote, e não quer saia mudada, e não quer saia mudada, mas o urnado tão lindo foi, foi, eu vencei hoje, adorada no domingo. Eu vencei hoje, no domingo adorada, e ao subir por carote, e não quer saia mudada, e não quer saia mudada, mas o urnado tão lindo foi, foi, eu vencei hoje, adorada no domingo.